Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais esse vídeo. Eu estou aqui nesse vídeo para dar alguns recados. Primeiramente, um feliz 2019 para você, cheio de felicidade, alegria, amor, sucesso e muitas bênçãos na sua vida. Nesse ano de 2019 eu tenho vários projetos para o canal, espero que você goste, eu espero que o canal assim consiga crescer mais, atingir mais pessoas e ajudar, claro, várias pessoas, porque a ideia principal no canal é informar e ajudar. E eu vou dizer um segredo para vocês, eu adoro o ano novo. Eu acho o ano novo um momento de reflexão. É aquele momento que você para e você pensa tudo o que aconteceu no ano anterior. Então, como foi o seu 2018? É claro que 2018 não foi aquele ano só cheio de coisas boas. Afinal de contas, a vida da gente é uma montanha russa. Tem dia que está tudo dando certo, tem dia que está tudo dando errado e tem aquele dia que as coisas vão indo, né? Aquele dia que está bem no meio ali. Então, nesse dia eu paro e começo a pensar tudo que foi ruim, tudo que estava dando errado em 2018. Será que eu consigo resolver tudo que está dando errado em 2018? Às vezes eu não consigo resolver. Mas muitas vezes também eu posso fazer com que em 2019 não aconteça isso. Mas não é só por isso que esse dia é muito importante para mim, não. Porque é sempre bom sonhar. É nesse dia de hoje que eu começo a traçar as minhas metas para 2019 e tento fazer com que todos esses meus sonhos, todas essas minhas metas se concretizem. E eu peço para você fazer a mesma coisa. Traça suas metas, seus sonhos para 2019 hoje. Comece hoje, não deixa para amanhã não. Eu tenho certeza que fazendo isso, esse ano de 2019 vai ser muito bom para você. Eu tenho certeza que você fará de tudo para poder realizar seus sonhos, para poder atingir as suas metas. E antes de me despedir, eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar comigo nesse primeiro dia do ano. Muito legal. Nós podemos aí estar trocando essa ideia. E o que eu vou te pedir aqui já é sempre de praxe. Então dá like no vídeo, se inscreve no canal, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Feliz ano novo e até o próximo vídeo.